Olá meus amigos e amigas, pessoal amado, olha só, eu vou falar de um material aqui pra você que importa muito pra quem quer aprender a tocar, só pra quem quer aprender a tocar violão, tá? É um material que você pode nunca ter pego num violão, mas se você comprar esse material e pegar um violão você vai conseguir tocar, porque eu fiz bem simplificado, sem teoria só prática um curso completo, todo em vídeo, todo prático pra você tocar esse curso custa 100 reais, você compra pelo whatsapp, você recebe no seu e-mail, no seu zap ou no seu facebook aí você baixa, coloca no pendrive e assiste no seu computador ou na sua tv, tá? Quem já comprou as pastas de músicas cifradas com vídeo ensinando batida deve comprar esse curso que é pra complementar, porque o curso ensina a tocar e essas pastas de músicas cifradas, eu sempre falei, ela não é um curso, né? ela é música cifradas com batidas mas o que acontece? O curso te ensina a tocar e você já vai ter o material pra aprender a tocar já cantando, entende? Então nesse curso você aprende a botar a voz no tom, afinar violão, mudar o acorde na hora certa exercício para apertando, exercício para dedilhado, dedilhado universal pra dedilhar toda a música 17 batidas e todos os campos harmônicos tudo bonitinho pra você assistir tudo em vídeo e o material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas em cada pasta com vídeo também ensinando a batida daquela música e essa batida você vai encontrar também no curso então você não tem como não aprender as pastas de músicas cifradas que são 30 músicas só custam 30 reais cada uma eu tenho 16 pastas, você vai escolher quais as que você gosta você tendo os dois materiais, se você comprar o curso logo você pode comprar uma pasta e já ir exercitando com ela ela funciona assim deixa eu ver se eu estou aprendendo mesmo no curso vou comprar uma pasta e vou ver que música eu toco aí você vai ver o resultado tá? e você que já tem as pastas deve comprar o curso pra poder aprender e ir além das músicas que você tem na pasta e tocar tudo que é música e não só essas que você tem aí ok? você vai treinar o seu ouvido também tá? você vai exercitar a sua voz pra colocar a voz no tom do acorde tá bom? então é isso aí pessoal então vamos pra música vamos pros vídeos o comercial tá aí feito pra vocês o zap tá na tela valeu? entrei em contato tchau olá meus amigos olá minhas amigas povo querido estamos ainda com aquela campanha de cada inscrita arrumar mais um inscrito aí pro canal vá deixando logo seu joinha aí seu like tá bom? vou deixar pra vocês do Amado Batista Somente Pra Você uma canção linda eu vou mostrar a canção que eu fiz pra cantar somente pra você uma homenagem de amor e só esse amor faz comerecer canção que eu pude fazer e cantar pra você assim mesmo sem jeito mas cantando me deixa feliz sorrindo amor no bem eu vou mostrar a canção que eu fiz pra cantar somente pra você uma homenagem de amor que só esse amor faz comerecer canção que eu pude fazer e cantar pra você assim meio sem jeito mas cantando me deixa feliz sorrindo amor no bem agora eu sinto em meu ser brilhando em meus olhos amor por você amor, esse amor é tão grande que choro por você agora eu sinto em meu ser brilhando em meus olhos amor por você amor, esse amor é tão grande que choro por você eu vou mostrar a canção que eu fiz pra cantar somente pra você uma homenagem de amor e só esse amor faz comerecer canção que eu pude fazer e cantar pra você até mesmo sem jeito mas cantando me deixa feliz sorrindo amor no bem e agora eu sinto em meu ser brilhando em meus olhos amor por você amor, esse amor é tão grande que choro por você e agora eu sinto em meu ser brilhando em meus olhos amor por você amor, esse amor é tão grande que choro por você então pessoal, é uma canção muito simples muito bacana mas eu tenho certeza que vocês conhecem as músicas do Amado Batista todas são conhecidas então eu estou deixando aqui e logo em seguida eu vou deixar também o passo a passo dessa música pra quem quiser tocar ela pra quem quiser aprender ela é muito simples só é três acordes é por isso que a gente inicia dando aula de violão com músicas do Amado Batista são músicas muito conhecidas que está a melodia já está na sua cabeça por ser música que roda muito que todo mundo conhece facilita mais e além disso três acordes a maioria das músicas dele a maioria, 80% são com três acordes bem simples mesmo essa batida também não é difícil ela é uma batida que tem ela ela termina com o mesmo compasso da valsa né quando você faz aqui ó sabe ela termina com aquele compasso da valsa da boca daquela ó tá vendo então geralmente músicas que é cantada nessa batida também é cantada de valsa sabe tá mesmo se fosse aqui ó eu vou mostrar a canção que eu fiz pra cantar somente pra você uma homenagem de amor que só esse amor faz for crescer canção que eu pude fazer e cantar pra você até mesmo se encher faz cantando e deixa feliz seu lindo no peito não seria daria falsa né o que tem ó mas eu vou deixar pra vocês aí logo logo tá bom então se você gostou deixa aí suas digitais se inscreva compartilhe deixe o seu comentário te agradeço meu muito obrigado tchau valeu